Amados irmãos, sejam todos bem-vindos a Corno de Moda Especial, a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, você do nosso canal do Youtube, te convido a você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, nos ajude nesta evangelização. Você do Instagram, siga-nos no Instagram, temos momentos de oração e muito mais para você. E você do nosso canal da página do Youtube, deixe a sua intenção, também curta os nossos vídeos, nos ajude nesta evangelização. Nós vamos rezar o nono dia da poderosa novena em honra à Sagrada Faz. E você que nos acompanhou neste itinerário espiritual, hoje nós vamos rezar o nono dia em honra à Sagrada Faz, desta poderosa novena. E eu te convido a você colocar as suas intenções diante do Senhor, que elas estão sendo apresentadas diante do olhar misericordioso de Jesus, da sua Sagrada Face e do Sagrado Coração de Jesus. Coloque as suas intenções. Queria colocar de modo especial, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a Santa Igreja Católica, que o olhar misericordioso de Jesus pose sobre toda a Igreja. Coloco também de modo especial, toda a comunidade católica Sagrada Coração de Jesus, desde a Fundação, os membros, familiares, todos os apoiadores e todos aqueles visitantes, que sejam recompensados todos com a graça de Deus. Coloco também diante do Senhor todas as nossas autoridades políticas, civis e religiosas, para que o Espírito Santo nos conduza, todas as nossas autoridades políticas. Coloco também diante do Senhor, para que a misericórdia do Senhor possa vir sobre todos aqueles que são responsáveis na distribuição das vacinas, para que a população seja imunizada o mais rápido possível. Te pedimos, Senhor, que é uma das intenções principais também, pelo fim desta pandemia. Senhor, que a Tua misericórdia, o Teu olhar misericordioso da Tua Sagrada Face, recaia sobre todos nós, sobre o mundo inteiro, dissipando este vírus da face da terra. De modo especial, vírus do pecado e da indiferença aos irmãos e irmãs. Te peço também, Senhor, pela conversão dos pecadores, pelas santas almas do purgatório e pela paz no mundo. Coloco também, amados irmãos, de modo especial, a todas as intenções do nosso canal no YouTube, como assim, do nosso grupo de reparadores, e todos aqueles do nosso Instagram, que pedem as nossas orações, e você também da nossa página do Facebook. Todas essas intenções são colocadas agora diante de Jesus, e do Seu olhar misericordioso, e do Seu Sagrado Coração. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, nesse nono dia da novena em honra sagrada paz, já estamos chegando ao final desta novena, e é com muita graça de Deus, o Espírito Santo nos conduziu, nos deu a perseverança, somos mais que vencedores. E nós desejamos agora acolher a você e as suas intenções do seu coração, rezar por você e pela sua família, entregando tudo às necessidades, sobre o olhar misericordioso de Jesus, na sua sagrada paz, e pedir a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina, Mãe da Sagrada Fáce, e também da bem-aventurada Maria Pia Mastena. Toda a sua espiritualidade veio dessa devoção à Sagrada Fáce, como fundadora dos religiosos da Sagrada Fáce, e também nossa baluarte. Estamos também vivendo essa espiritualidade, nessa novena tão rica, tão maravilhosa. Está no nosso apartamento do Facebook, a Elileio de Linhares, da Avenida Maria, seja bem-vindo, quero acolher a todos com muita alegria, hoje, nesse nono dia, e agradecer a perseverança de vocês em fazer essa via nessa espiritualidade de contemplação, de orar com a Sagrada Fáce, nessa novena, pelo fim da pandemia. Entregamos, nesse momento, a vida da Elileio de Linhares à sua família, que está pedindo pelas almas do purgatório. Com certeza, ela desejaria pedir pela sua mãe, pela sua saúde, para que seja feita a vontade de Deus com a sua mãe. o coraçãozinho dela desejaria pedir, era por ela, pelo cansaço dela, que Deus restabelecesse a sua força, a sua família, e todo que cuida dos idosos. Então, com certeza, isso seria a intenção do seu coração, né? E vamos entregar também a da Avenida Maria, que está pedindo pela recuperação. bem-aventurada Maria Pia Mastena, rogai por nós, a Silânia Souza, eu pedi a todos aqueles que estão nos hospitais, que Deus a proteja a todos, pela recuperação do João Menezes, seu Messias Aguiar. Vamos pedir também, entregar pela vida dele à sua família, em especial pelo seu irmão, Jorzelito Aguiar, que está fazendo tratamento, está pedindo pela libertação da Ivana Leuda, por todos os empregados, a Silânia pede, Lucilene seja bem-vinda, pede a proteção divina da sua família, seus irmãos, da comunidade, e todos os colaboradores. Edval está conosco, seja bem-vinda, Edval, coração de Jesus se alegra, que você está conosco em unidade, em oração. Precisamos, nesses tempos difíceis, estar unidos. A Francisca Gomes pede oração por todos os enfermos e pelo fim da pandemia. O Diego Salles, que está conosco, seja bem-vindo, Diego. O coração de Jesus se alegra com a sua presença. Ele está desempregado e está entregando nessa novena também, pedindo que venha acolher todos os desempregados e providenciar tudo o que é necessário para nós nesses tempos difíceis. no Instagram. Boa noite a vocês que nos acompanham pela nossa página do Instagram, que nos segue. Francisca está conosco, seja bem-vinda, Francisca. Apresentamos as intenções do coração da Francisca, o Salles, seu esposo, seus filhos, todos os seus familiares e todas as suas necessidades. Graça Almeida, boa noite, graça, nossos sentimentos a você e toda a família. Estamos unidos em oração nesse momento difícil pela sua família. Ela pede oração por toda a sua família para que Jesus conforça o coração da Rivalda e seus filhos. Sim, já estamos em oração, já colocamos na hora do texto e vamos colocar mais uma vez na presença da Sagrada Face de Jesus, pedindo que ele venha em auxílio e que o Espírito Santo de uma forma intensa venha sobre essa família e sobre nós, em especial essa família que passa momentos difíceis pela perda do seu antequerido do Osvaldo, que era uma pessoa tão maravilhosa que tanto fez caridade e ajudou a todos com a sua alegria, com a sua presença e com o amor que os seus filhos e a sua esposa têm a ele. Também estamos estar conosco no Instagram o Alis que está pedindo por toda a sua família a saúde das suas irmãs e a saúde da Ana Clara. Apresentamos, Alis, a sua intenção nessa novena da Sagrada Face, que é a Ana que está conosco também, a Rosalie Almeida, seja bem-vinda, Rosalie. Apresentamos a vida da Rosalie aos seus filhos, todas as intenções do seu coração nessa novena em honra Sagrada Face por todos os enfermos, por toda a comunidade Sagrada Coração de Jesus e Maria, todos aqueles que estão participando conosco. Salis também está pedindo pela saúde e recuperação de Maria de Fátima Lima, coordenadora da escola que se encontra internada. Pedimos a recuperação total, segundo a vontade de Deus na vida da Fátima. Sempre vamos dizer isso e está pedindo pela conversão da sua família. A Ingrid Moura também está conosco, seja bem-vinda. Coração de Jesus se alegra e nos pedimos pela vida da Ingrid, pela sua tia que também está enferma, por toda a sua família, proteção divina, recuperação dos que estão enfermos. O Diego Sales ainda está dizendo que tem uma filha prematura que não que não pegou os seres para amamentar. Vamos pedir essa graça Diego para a sua filha e a sua família. E outra forma de tomar leite é muito caro. Sim, Diego, vamos pedir a providência divina sobre as suas intenções que você está colocando, esse momento difícil que você está passando. Que Jesus misericordioso possa acolher a cada um de vocês e todos seus familiares e providenciar. com certeza Diego, vamos colocar o seu pix para aquelas pessoas que querem lhe ajudar depois quando terminar a nossa live. Que Deus abençoe a Virgem Maria. Vamos iniciar nossa novena. Todas as intenções amadas irmãs colocadas diante do Senhor tenha certeza que o Senhor está ouvindo e olhando para cada uma dessas intenções. Não deixe de convidar você que está no Instagram Alisson, Francisca, Graça Almeida, Rosalie, convidado que mais pessoas possam participar desse nono dia. Com certeza vão alcançar as mesmas graças daqueles que perseveraram. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena. Vinde, ó Deus, é meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e os séculos. Amém. Oração preparatória para todos os dias. Senhor, procuro vossa paz. não me afasteis para longe dela por causa de meus pecados. Não desviei de mim vosso Santo Espírito. Fazer brilhar sobre mim a luz da vossa paz. Instruir-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho e por seus infinitos perecimentos. Concedei-lhe um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade e a graça que desejo alcançar nessa novena. Súplica Ó meu Santíssimo e Amado Jesus, vossa face de reparador divino, coberta pelas sombras da morte, aplacou as injustiças ou melhor aplacou as justiças do Eterno Pai e vossas últimas palavras foram venho seguro de eterna felicidade que minha vida e minha morte seja uma contínua reparação unida a vossa e a de vossa Mãe Santíssima a quem invocarei sempre com o nome de Mãe da Sagrada Paz. Consideração e virtude Quando irei e aparecerei diante da face de meu Deus? Quando o verei face a face? Quem me contempla me consola Se alguém contemplar a minha face eu derramarei meu amor nos corações e por meio de minha face se obterá a salvação de muitos pecadores almas generosas procurai e contemplai sempre a adorável face de Jesus Contemplação a Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo Contemplando a face do Senhor deixei-me envolver pelo seu olhar Rezaremos agora a ladainha da Sagrada Face Senhor tem piedade de nós Cristo tem piedade de nós Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós A resposta será piedade de nós Sagrada Face do Filho do Deus vivo piedade de nós Sagrada Face Espelho de Majestade Divina piedade de nós Sagrada Face do nosso Salvador piedade de nós Sagrada Face inundada de suor e de sangue piedade de nós Sagrada Face humilhada pelo beijo do traidor piedade de nós Sagrada Face humilhada barbaramente contundida por bofetões piedade de nós Sagrada Face acumulada digno minhas insultos piedade de nós Sagrada Face coberta coberta de um véu cinicamente lubridiada piedade de nós Sagrada Face no julgamento perante a multidão a multidão piedade de nós Sagrada Face banhada de lágrimas de dor piedade de nós Sagrada Face impressa na toalha de Verônica piedade de nós Sagrada Face coberta de blasfêmias piedade de nós Sagrada Face ao morrer na cruz inclinada para nós piedade de nós Sagrada Face desfigurada por feridas e golpes piedade de nós Sagrada Face revelada milagrosamente pelos santos sudados piedade de nós Sagrada Face glorificada pela ressurreição piedade de nós Sagrada Face alegria de todos os anjos e santos piedade de nós Sagrada Face por cuja veneração alcançamos auxílios nas angústias piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo mostrai-nos a vossa Sagrada Face e volvei a nós a vossa Sagrada Face a fim de sermos salvos Amém também também está conosco, seja bem-vinda. E nessa novena em Honra Sagrada Face, hoje, a face de nossos irmãos, da família do Osvaldo, está triste, mesmo com confiança no Senhor, nós temos a nossa humanidade que entristece com a parte do nosso irmão. Então, todos que acompanham conosco esses 39 dias de orações pelo Osvaldo, e viu toda a nossa intercessão. E ontem, na hora que a gente estava rezando essa novena, foi que veio a notícia que ele tinha partido, feito sua Páscoa, e nós acreditamos verdadeiramente que essas orações, esses 39 dias, foi dia de purificação, e que essas orações deram muitos frutos. Nós queríamos os frutos da cura, mas eu creio que o milagre da salvação e da purificação da alma do Osvaldo foi, através dos frutos dessas orações que a família fez esses 39 dias, junto com a comunidade, e que também a família vai ter o conforto, os frutos dessa oração. Eu creio. A Marcília Oliveira também entrou para rezar conosco essa novena da Sagrada Páscoa, e já vamos apresentar. A Lena Furtado, a Marcília Oliveira e a Carminha Pinheiro, nessa oração da novena da Sagrada Páscoa. Vamos rezar agora a oração pelo fim da pandemia. Sagrada face do nosso Salvador, esperança que nunca decepciona, tem piedade de nós e livra-nos de todo o mal. proteja-nos do flagelo deste vírus, que está se propagando e causando medo no coração do teu povo. Aos falecidos concede a graça, de contemplar eternamente teu divino rosto. Aos enfermos infectados a cura, aos nossos familiares a proteção, aos governantes sabedoria, para agirem em favor da vida. Aos profissionais da saúde a força, para enfrentarem as dificuldades na erradicação desta doença. Senhor, volta para nós a tua face, mostra-nos o teu rosto, cheio de misericórdia e salva-nos. Pedimos também a intercessão, da bem-aventurada Maria Pia Mastena e de Nossa Senhora, Mãe da Sagrada Páscoa. A fim de que nos acompanhe neste tempo de prova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Também está pedindo nessa novena, está participando conosco a Dona Fernandete, entregamos pela vida dela. Também está com, vamos pedir pela recuperação total de Joselito, a Guia Arruda, como já foi colocado. Também pela libertação, também do tratamento, a cura do Francisco Flávio. Pedindo a proteção na família da Vilma. Também pedimos pela cura e libertação do Pedro Luciano, pela Juliana Doria e todos da sua família. Pela Dona Margarida, Mãe do Marcos, que está entubada. E pela recuperação total da Kélvia, sua esposa. Entregamos também pela cirurgia do José Flávio, que fez uma cirurgia do intestino, está fazendo tratamento de CA. Entregamos pela Dona Rosa Linhares e pela Dona Marlene. E todos nós que estamos aqui, precisamos do auxílio. Amém. Invocação a Maria e bênção. Rainha do Céu, alegrai-nos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste os trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-nos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente, aleluia. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Volva para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Lena Furtado está agradecendo, Edson. A Deus pela cura do convite na sua família. Amém. E a da Avenida de Maria também está pedindo pela conversão de Fábio Laerte. Agradecemos ao Senhor pela cura. E ainda pedindo, né? Que ainda muitos temos a pedir ao Senhor. Vamos agora para o pensamento do dia. Propagar e reparar e restabelecer a face do doce Jesus nos irmãos que sofrem. Bem-aventurada, Maria Pia Mastena. E essa é também o carisma dos religiosos da Sagrada Face, né? Esse carisma tão lindo, gente, que é reparar, propagar e reparar e restabelecer a face do doce Jesus nos irmãos que sofrem. E esse carisma que a fundadora dos religiosos da Sagrada Face, e também nossa baluarte. Nosso carisma da comunidade, seis São João e Maria aos pés da Santa Cruz. E nossa espiritualidade de amor, doação e reparação. E a espiritualidade que nós pedimos, a graça da nossa baluarte, nos ajudava a vivenciar o que Deus nos confiou profundamente na fidelidade, no amor e na oração. Por isso que o Senhor suscitou no nosso coração esses baluartes, para nos ajudar a viver o que Deus nos confiou. Que é a bem-aventurada Maria Pia Mastena, São Padre Pio, São João Evangelista, Santa Faustina e Santa Margarida Maria Alacó. Que todos eles possam também estar junto de vocês, seus familiares, atendendo as suas intenções, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos assim agradecer a todos que nos acompanharam neste nove dia de oração contínua, desta poderosa novena em honra Sagrada Face. Queremos fazer o pedido que vocês, que nos acompanham no nosso Facebook, curtam os nossos vídeos. Você do nosso Instagram, que nos acompanha, que nos segue no Instagram, compartilhe os nossos vídeos, curta os nossos vídeos. E você do nosso canal do Youtube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos ajude no nosso canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Deus conta com cada um de vocês. E durante esta novena, queremos falar para você que tem feito pedidos, que tem colocado as intenções, que por mais que as coisas não tenham sido como nós pedimos, Deus sabe o melhor para nós, eu falo em relação ao Osvaldo, eu falo em relação ao Marcelo Franco, que faleceu também na hora do Rosário, não foi coincidência. Duas pessoas que a gente rezava, na hora que a gente estava rezando, fez o Páscoa. Então, isso aí já foi um pedido atendido, não do jeito que nós pedimos, mas do jeito que Deus achou melhor para ele e para a família. Eu creio verdadeiramente que nós somos mais que vencedores e que nossos pedidos foram atendidos, mas não da nossa forma, mas do jeito que o Senhor achou melhor. Na vida do Osvaldo, na vida do Marcelo Franco, que foram os dois que nós estávamos pedindo. E ele faleceu na hora do Rosário, do sábado, e o Osvaldo na hora da novena da Sagrada Fás. Inclusive, a gente estava fazendo também uma oração, clamando o sangue de Jesus para todos os agonizantes, e foi nessa hora. Então, nós somos mais que vencedores, nós não somos derrotados, e Jesus está escutando as nossas orações. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.